O shopping da limpeza traz sempre mais economia para a sua casa e também para a sua empresa. Você que precisa comprar em grande quantidade e quer mais economia, o lugar certo para você comprar tudo. Tudo em produtos de limpeza é aqui. Por exemplo, você precisa de uma caixa de lixo maior? Vem para cá para a higiene-cia onde você vai encontrar muitas opções. Vassouras, rodos e muito mais. Aqui na higiene-cia você vai encontrar uma grande seção em luvas para proteção na hora da limpeza. Vai encontrar estregão, pano para limpeza e entre outros produtos. Agora, para restaurantes, pizzarias, lanchonetes, você que precisa de multiuso instantâneo. Para aquela limpeza mais rápido e fácil, toda essa seção de produtos você encontra também na higiene-cia. Porque aqui você já sabe, é o shopping da limpeza. Álcool em gel com hidratante aloe vera. Isso é sensacional para as clínicas de Jiparaná e de toda a região. Eles entregam para você comprando acima de R$ 15,00 e você também pode comprar no crediário próprio da loja se for comprar em grande quantidade. Sensacional, não é? É o shopping da limpeza de Jiparaná e de NCA Avenida Brasil entre T11 e T12.